Moda feminina Moda feminina é algo assim, contagiante, é algo que conquista e aquilo que nós quando estamos em casa vendo uma programação de televisão e que aparece moda realmente chama-nos mais atenção e nós ficamos ligadinhos na moda especialmente se ela for feminina porque vai vir de encontro aos nossos anseios, aos nossos desejos Rebeca é uma das nossas convidadas no programa Boa Tarde Mulher Rebeca é aquele cantinho de moda, um cantinho aconchegante, gostoso e que proporciona para você qualidade, preço, prazo Rebeca é aquele cantinho que nós vamos mostrar pra você já já que a Jussara traz carinhosamente ao programa Boa Tarde Mulher Tudo bom Jussara? Tudo bem minha falda, eu espero que hoje seja melhor do que as outras mulheres Claro, cada dia melhor que antes As meninas realmente estão lindas, né? Nossas roupas estão maravilhosas Olha, elas ficam todas cheias Olha aqui, a Rebeca, primeiramente eu quero agradecer ao presente, tá? Eu acabei de ganhar, olha, este anel de prata Eu vou mostrar no dedo A Jussara me deu fora do ar Não queria dar no ar para não dar aquele aspecto, aquele cunho assim de puxa, essa aqui, não é nada disso Eu sei que vocês me amam, como eu também amo vocês muito Então, tá aqui, olha, brigadão, hein? Obrigada, gostei A gente merece até mais, viu, Mafalda? Gostei, olha, já taquei no dedo e já tá aqui, viu? Daqui não sai, daqui ninguém me tira Então tá bom Valeu, gostei muito Hoje, irmão, nós estamos verão, calor Então, entramos com praia, piscina, e daí? Olha, Mafalda, é um pouquinho o que eu falo Uma pitadinha, né, de sauna Nesse tempero todo que a gente coloca nessas meninas Na Rebeca, que realmente está com roupas Estão mesmo, olha, estão maravilhosas as nossas roupas E o final do ano está aí, praticamente, há dois meses, né? E o pessoal, formatura, bailes, enfim, Réveillon A gente tá com roupas maravilhosas mesmo Inclusive, eu tô viajando cada dez dias, né? Cada dez dias nós estamos com novidades na loja Amanhã, pra quem quiser, sexta-feira tem mais Eu lajo hoje à noite Ah, então tá legal Vamos mostrar, então, aí Rebeca, que traz aí pra você De tudo um pouquinho Começamos com piscina Vamos lá Marvin 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 He was a friend of mine And he could sing a song His heart in every line Marvin Marvin Sang of the joy and pain He opened up our minds And I still can hear him say Talk to me So you can see What's going on Say you will Sing your songs For everyone Oh, damn Gonna be some sweet songs Coming down On the night I bet you're singing proud Oh, I bet you will cry Gonna be a long night Gonna be alright On the night On the night You found another home I know you're not alone On the night You found another home I know you're not alone On the night Jacket Yeah, what you're doing now It seemed like yesterday When we were working out Jacket Jacket Oh You set the world on fire You came and gifted us Your love and gifted us Higher and higher Keep it up And we'll be there At your side Oh, say you will Sing your song Forever Forever Yeah, 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 yeah Gonna be some sweet songs Coming down On the night I bet you're singing proud Oh, I bet you will cry I bet you're singing proud Oh, I bet you're singing proud O que é isso? 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 That's why I'm easy I'm easy like something more That's why I'm easy I'm easy like something more Why in the world would anybody put chains on me? I paid my dues to make it Everybody wants me to be what they want me to be I'm not happy when I try to fake it No I'm not happy when I try to fake it I'm not happy when I try to fake it I'm not happy when I try to fake it I'm not happy when I try to fake it A Jussara já tomou sorvete Papitos 2 Vocês querem sorvete? Ah, imagina se não Então vamos tirar a roupinha da Rebeca E vamos tomar sorvete Papitos 2 Tá legal? Obrigada, hein? Obrigada, obrigada, Jussara Um abraço sentado pra você também Ok, então nós vamos ao intervalo E voltamos com vocês já já na sequência Bem rapidinho Música 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 Música